Eu quero teste. Eu vou provar pra todo mundo que Terezinha tá querendo dar o golpe da barriga. Pode entrar, Letícia. Tá aí, já. O Ferdinandô, e a madrinha mandou isso aqui pra você de presente, ó, pra você limpar o banheiro. Que ótimo. Manda de volta pra ela e fala que só em cima, só por cima do meu cadáver, tá? É, mas assim, se envolver cadáver com ameaça, assim, de morte, a orientação que eu tenho é de confiscar a sua peruca. Não, não encosta na minha filha. Por favor, não faça isso. Não faça isso, por favor. Afasta. Desculpa. Filha, não reaja. Não reaja. Olha pra mamãe, filha.